A natureza para mim é essa espécie de banco de dados infinito, onde eu busco material para criar as minhas formas. Eu sou apaixonada pelo fazer manual, pela arte têxtil, pela riqueza de detalhes das artesanias latino-americanas. E, por outro lado, eu amo a simplicidade de formas e o poder de síntese da geometrização da arte concreta. Nesse projeto com a Macala, o processo começa no computador, usando ilustrações vetoriais e modelagem 3D para projetar os volumes dos gabinetes. E, após projetar todas essas camadas, com as peças cortadas, eu pinto e colo manualmente. Por conta dessa mistura de universos, o meu trabalho sempre mora nesse território híbrido entre analógico e digital. Os gabinetes de curiosidades foram o meu ponto de partida, por serem esse lugar onde a gente pode colecionar essas preciosidades e memórias ao longo da vida. E essa escolha desses elementos é super particular. São objetos que são selecionados pelo valor simbólico ou, às vezes, emocional, e compostos dessa forma que o colecionador se torna o curador do seu próprio mundo. Nesse processo, eu fiz uma imersão na natureza da Escócia. São composições que brincam com o exagero nas cores e na quantidade dos elementos, trazendo essas espécies botânicas e pensando também nos ingredientes, aromas de cada Macala, para que, unidos, eles formassem essas ilustrações dos gabinetes de curiosidades. A escolha da madeira como suporte para esse projeto reforça esse protagonismo desse elemento na concepção do uísque Macala. As partes mais desafiadoras são, primeiro, esse planejamento das camadas. As partes mais desafiadoras são a montagem. É como montar um quebra-cabeça que nunca foi montado. A conexão entre o meu trabalho e a Macala está no sentido da valorização do processo artesanal. E também na compreensão dos tempos desses processos. Às vezes, é necessário você fazer um caminho mais demorado e mais trabalhoso para alcançar o melhor resultado. Além disso, a inspiração que eu encontro na natureza é a mesma que faz a Macala respeitar os processos e o tempo necessário para alcançar essa excelência na elaboração do seu uísque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.